Tem dinheiro, são palavras e faz, é? Então mostra pra esses cus como é que faz Falei, ah vou voltar, então vamos voltar, vamos voltar bonitão, tá ligado? Tipo, eu fiz esse cenário aqui, o preto vai continuar ainda, o preto tá ali, tá bem ali do ladinho ali Eu vou gravar com o preto também Aí eu falei, ah vou ficar bonitão, dar uma arrumada no cabelo, ir praipunho, um monte de coisa E aí aconteceu que no dia que eu fui gravar eu fiquei doente Agora eu voltei pra gravar nesse dia e adivinha o que aconteceu? Eu perdi a porra do pente, mano, do pente do cabelo Fui procurar agora aqui, procurei tudo quanto é lugar Porra, falei, não achei, vou ter que gravar assim mesmo Então vai ficar assim mesmo, porra, tô falando demais de mim né, porra Vocês não gostam de falar de mim, vocês só querem conteúdo Então família, o vídeo de hoje vai ser uma biografia Quips Que é a grande gangue Quips que vocês já conhecem no meu canal Que um monte de gente já ouviu falar, tá ligado? Já falei muito no meu canal, então todo mundo conhece Então vou falar como ela nasceu e como tudo aconteceu e como tudo desenrolou, tá ligado? Então deixa o like, se inscreve no canal aí, mano, demorou? Então vamos começar Então família, pra quem não conhece ainda A Quips é uma das maiores gangues dos Estados Unidos, tá ligado? Foi uma gangue que ficou muito grande Muito grande, muito grande, muito grande mesmo E ela tem como representante pessoal a cor azul E a maioria dos integrantes, ou quase todos os integrantes Usam um paninho azul aqui, tá ligado? Pra se identificar Aqui, amarrado na cabeça, tá ligado? O importante é estar com um paninho azul, tá ligado? Alguns usam até camisetas azul, roupas azul Mas o paninho que eu tô falando é esse paninho aqui, ó, velho Que é um paninho azul, certo? Então, a grande rival dela é a Bloods Uma gangue lá que usa um paninho desse daqui vermelho Então, se você vê o paninho vermelho, quer dizer que é Bloods Se você vê o paninho azul, quer dizer que é Quips, tá ligado? Esse é o primeiro entendimento, só pra você entender o que eu vou falar aqui Aí você vai conseguir entender melhor Então família, a gangue Quips, ela foi fundada ali em Los Angeles, tá ligado? Estados Unidos, lógico, Los Angeles E ela ficou fundada, assim, não tem um dia certo, tá ligado? Uma data exatinha Mas ela foi fundada ali entre 1969 e 1971, tá ligado? Eu vou falar os acontecimentos que aconteceu Até ela ser fundada realmente, de fato, que foi em 1971 Mas só que aconteceu muita coisa antes ali Nesse meio tempo Até a Quips virar Quips Com o nome Quips, tá ligado? E muita coisa, tá ligado? Então vamos começar A Quips foi fundada, pessoal, por dois moleques de 15 anos Moleque que ainda tinha 15 anos quando fundou a Quips, mano O nome dos moleques, um é Raymond Raymond Washington E o outro é Stanley Williams, tá ligado? Stanley Williams, tá ligado? É difícil falar porque é inglês Então é Raymond Falando em português Só que se fala Raymond Esse é o mais principal Então ela vai começar como Raymond Lá em 1969 Esse Raymond foi lá E organizou um pessoal ali do bairro, tá ligado? Um comitê ali dos jovens do bairro, tá ligado? Tipo lá Não, vamos juntar todos os jovens do bairro aqui Pra nós ter uma conversa Que eu quero criar um bagulho, tá ligado? O que ele queria criar, pessoal? Ele queria criar uma organização revolucionária Não era uma gangue, tá ligado? É diferente de organização revolucionária com gangue, tá ligado? Tipo, na época Ele se inspirou muito nos Panteras Negras, tá ligado? Porque os Panteras Negras lá Tavam em alta As Panteras Negras Tavam ganhando uma audiência Todo mundo falando sobre Panteras Negras E Panteras Negras, pra quem não sabe, pessoal Black Praters, tá ligado? Black Praters, tá ligado? É tipo uma organização Que foi revolucionária lá nos Estados Unidos, tá ligado? Que lutou contra o preconceito racial E, mano Eles foram muito influentes E muito importantes Pra história da cultura negra lá nos Estados Unidos, tá ligado? Pro Estados Unidos ser do jeito que é hoje Tipo, lá tem muitos negros na TV Muitos negros artistas, tá ligado? Foi uma boa responsabilidade também Desse grupo aí Que, tipo, mostrou as verdades Que aconteciam nas comunidades E, tipo Eles eram uma organização Só que, qual que foi? Eles roubavam Eles faziam várias fitas Pra organizar dinheiro Essas porra tudo Então Tipo, não é uma organização Porra, nota 10 Não sei o que lá Eles faziam um monte de coisa errada também Mas tudo em pró da cultura negra Então Não dá pra me explicar muito aqui O que que é Pantera Negra, tá ligado? Talvez eu faça um outro vídeo depois Falando Já que esse assunto tá muito em alta Já que saiu o filme Pantera Negra E parece que Tem algumas coisas relacionadas A Pantera Negra lá Por mais que o filme seja De um herói, tá ligado? Então Vamos continuar Então Então Raymond Foi lá e falou Para os seus amigos, tá ligado? Que queria criar uma organização Tá ligado? Pra comunidade Pra comunidade se revoltar Contra o que o governo Tava fazendo E um monte de coisa E aí Tipo Uma boa parte Achou legal, tá ligado? Achou legal porque Tipo Pantera Negra Tava crescendo pra caralho Então era muito legal Eles queriam ser visados também Aí o pessoal concordou Não todos Mas um bom pessoal Que foi ali organizado Era da vizinhança O pessoal era da vizinhança Lembrando isso Eles foram lá e falaram Não, não demorou Não vai fazer Não sei qual que foi Mas tem que criar um nome Certo? Aí tipo O primeiro nome Que eles saíram de lá Dessa primeira reunião Foi Baby Avenus Eu não sei o que Quer dizer Avenus Eu pesquisei E não achei Que ia dizer Avenus Mas qual que foi? Ficou Baby Avenus Por um tempo Tá ligado? Tipo Eles ficaram um tempo Lá E ficou Avenus Só que Eles ficou Meio que estudando Os Pantera Negra Assim, tá ligado? Ficou estudando Pantera Negra Assim pra ver Pô Era muita inspiração Mesmo Era muito Tá ligado? Aí eles falaram Não, mano Não dá pra ser um bagulho Baby, mano Baby Avenus Tá ligado? Fica difícil Ser um revolucionário Com um nome desse Baby, né? Porra Aí qual que foi? Eles foram lá E mudaram Então eles viraram Avenus Boys Avenus Boys Os meninos Avenus Tá ligado? E eles começaram Pessoal Criando um centro Tá ligado? Lá na oeste De Los Angeles Ali pelo lado oeste De Los Angeles Tinha a central Avenus A central Avenus Aonde morava Alguns Avenus Alguns integrantes Da organização Alguns membros Estavam morando Já nessa casa Tá ligado? E qual que foi? O pessoal Que morava nessa casa Eles não começaram A se chamar De tipo Avenus Boys Eles começaram A se chamar De Avenus Quibs Quibs Em português Aqui traduzindo Seria Berço Então faz todo sentido Tá ligado? Tipo O pessoal Que morava Na central Era os pessoal Do Berço Porque Berço Tipo É Berço É o Berço Tá ligado? Era o Berço 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 Tá ligado? E qual que foi? Conforme Eles foram usando Esse nome Tá ligado? Foi usando muito Esse Quibs Quibs Na central Ficou isso Ficou Quibs Tá ligado? Avenus Quibs E aí qual que foi? O pessoal novo Que chegava Tá ligado? Os novos integrantes Tá ligado? Integrantes novos Que tipo Eles não conheciam De vista Porque assim Era difícil né? Bem assim Tipo Caralho Me borei aqui Deixa eu explicar Os novos integrantes Tá ligado? Que ia chegando Lá na Vênus Tá ligado? Na Vênus Que ia morar Lá também No Berço Eles precisavam De uma identificação Já que tipo assim Como era uma organização Secreta Não dava pra eles Ficarem assim Confiando assim Falar Só fala seu nome Não vai olhar aqui Então eles procuram Um tipo de Identificação Certo? Aí eles falam Ok então Os novos integrantes Os babies Crips Que eles colocassem O nome dos novos integrantes Os babies Crips Eles vão usar Uma bandana Tá ligado? Uma bandana Azul Uma bandana azul E aí meio que Já foi criando Esse bagulho Do sinal Tá ligado? Tem agora A Crips Tem vários sinais Mas o mais conhecido É o C Eu não sei se tá O lado errado Acho que é assim Eu não sei Qual que é o lado errado Sei que é um C Tá ligado? Assim Então tinha muito isso A organização deles Pra eles Entrar na casa Pra eles Entrar no centro Os novos integrantes Que não era conhecido Tá ligado? Tinha que fazer O Czinho Lá na portaria E aí também Andar o tempo todo Com a faixinha azul Pra os outros Entender que ficar de longe Tá ligado? E aí começou aí A ideia da faixinha Azul Que é essa faixinha aqui Que é amarrada aqui Certo? Começou aí E aí depois Um pouco mais tarde Pessoal O Stanley Williams Ligado? Ou Stanley Williams Depende do jeito que você quiser falar Espero que eu esteja falando Certo dessa porra Esse cara aí Que é um dos fundadores Já falei aqui sobre ele Falei no começo Que é um dos fundadores Que consta como fundador Ele foi lá e resolveu Criar uma gangue Tá ligado? Uma gangue dentro Da própria Quips Da Vênus Quips Da Vênus Tá ligado? E qual que foi? Ele queria criar uma gangue Ainda não era gangue Lembrando Ainda não era gangue Ele resolveu criar Essa organização Tá ligado? E ele colocou o nome De Quips Quips Dessa vez é Quips Com P Tá ligado? Quips com P E não Quips Quips é berço Quips tem um outro significado Que eu vou falar Aqui agora Calma aí E aí pessoal Toda a Vênus Achou legal Esse bagulho de usar Quips Tá ligado? Porque tipo Já meio que batia ali Com Quips Quips É tipo Era meio que Vamos dizer assim Rimava Fazia o mesmo sentido A palavra E tinha um significado Maior Tá ligado? O Stanley Tá ligado? Stanley Staley Tá ligado? Colocou um significado Para Quips O que significado Tá aqui Eu vou ler Tá ligado? Pra não ficar muito Difícil pra me falar O significado Verdadeiro Communication Revolution Em Progresso Espero que você tenha falado certo Que é A revolta da comunidade Aumenta Continua Em Progresso Tá ligado? Continua Tá ligado? E qual que foi Esse nome Fez todo sentido Os cara Começou a usar esse nome Começou muito Usar esse nome E lá em 1971 Tá ligado? Em 1971 Eles Como tava todo mundo Usando Até os próprios Quips Tavam usando O nome Muito esse nome Eles resolveram Unificar tudo E deixar só Quips Falando Então vai ficar só Quips A partir de agora Todo mundo vai se chamar De Quips Certo? Aí foi isso Eles foram lá E mudaram o nome A central da Vendos Virou central Quips E aí mudaram Todo esse nome E aí que a Quips Começou a crescer De verdade Porque mano Esse negócio aí Fussou ali O bairro ali E parece que Todo mundo Queria entrar Nessa porra Dessa gangue Tá ligado? Porque aí Já tava começando A se tornar gangue Por quê? Era uma organização Os Panteras Negras Já roubavam Desde o comecinho Da organização Panteras Negras Que foi Uma organização Revolucionária Eles roubavam Dinheiro De quem tinha Não roubavam Celular Igual os Malandrão Aqui do Brasil Eles roubavam Dinheiro De quem tinha Pra organização De eles Eles roubavam Algumas vezes Até pra doar Pra comunidade E qual que foi? A Quips Ela tava na mesma onda Só que a Quips Meio que Se deu uma Deu uma perdidinha Porque eles Começou Ganhar mais espaço Eles queriam Território Pra ficar maior E também Ia roubando E vendendo droga Para ficar maior Para evitar mais dinheiro Essas coisas Só que eles Meio que se esqueceu Assim da proposta Inicial deles Que era a revolução Da comunidade A revolução Progresso Da comunidade Tá ligado E aí Que que foi? Tipo Começou Até brigas Lá dentro Por causa disso Tá ligado Meio que já tinha Uma briguinha besta Sempre saia Algum integrante Ali Por causa de alguma coisa Mas só que Essa daí Foi uma das maiores Discussão Lá dentro Tá ligado Tipo Moleque ali Falar Não mano Não quero mais Saber dessa fita Não Esse bagulho De só ficar Roubando Ganhando dinheiro Vendendo droga Tá ligado E viver Na malandragem Não é muito Pra mim não E teve um pessoal Que começou A sair dela Tá ligado Tipo Começou a sair Começou a sair Começou a sair E saia mais gente E aí Que meio que começou Começou a nascer A Brux A Brux Que é a arquival Da Crips Aqueles que é conhecido Pelo paninho vermelho E fazia um B Assim No olho E várias paradas Certo? Então O pessoal Que saiu Dessa gang Que saiu Ou tava saindo Da Crips Eles foram lá E entraram Numa gang Chamada Piro Street Boys Que praticamente Era só Uns integrantes Ali Que saíram Da Crips A gang Era basicamente Isso Os integrantes Saíram da Crips Foram contra As atitudes Não gostaram Das atitudes Da Crips Que saíram E se reuniram Aí Só que Qual que foi? Esse pessoal Que ficou ali Eles eram pequenininhos Porque era só Uma pequena parte Que saiu E como a Crips Tava tomando tudo Eles meio que Se sentiam oprimidos Porque a Crips Era grandona Perto deles Aí eles se juntaram Com outras Gangs Que não queria Ser tomada Pela Crips Já que a Crips Estava tomando tudo E criaram A Bloods Só que aí Depois Em outro vídeo Eu vou explicar Só a biografia Da Bloods Aí eu vou explicar Exatamente Como aconteceu Por que os moleques Que saíram Como que foi As bagulhas Tudo Eu vou explicar Direito Você tem que saber Que a Bloods Foi criada Daqui Nesse vídeo Para vocês Entender O contexto E aí Que nasceu A grande rivalidade Principal A Bloods E Crips Uma Atrás da outra E aí Começou a rolar Mortes Muita morte Muita morte mesmo Porque mano Como os dois Se identificavam De um Do mesmo jeito Com um paninho Assim Era muito fácil Para um Identificar o outro Já que os próprios Bloods Eles já eram Crips Eles foram Crips Já Então eles Meio que conheciam Quem era Crips Ali Então Começou a chacina E lá Os caras chegavam E matavam Mesmo Matavam Crips Os Crips Chegavam Nos Bloods E matavam Bloods Os Crips Também sabia Quem era Bloods Sabia alguns Porque Alguns Já era Da gang Antes E também Sabia Por causa Do paninho Era muito fácil Identificar Seu rival Você está Andando na rua Você sabe Que os seus Rivals Usam Esse pano Aqui Aí você vai Lá e mata Os Pessoas Desse pano Tipo Era igual GTA Já jogou GTA Sander Não tem As cores Da gang Era mais ou menos Isso Sabia quem era Seu rival Pela cor Da negócio Que estava Usando E aí Começou a morrer Muita gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Que tipo As duas Gang Meio que Se falaram Entraram Em contato Para assinar Um tratado De pai Tratado De não Agressão Para aliviar Um pouco As coisas E pessoal É aliviar Aliviar Tipo A Risha Não acabou A Crips Ainda assim É rival Da Brux Só não tem A mesma matância Mas ainda assim Algumas vezes Morre pessoas Crips Morre brux Pelo Crips Então ainda Tem essa competição Tipo Eu fiz Eu estava Falando aqui Fiz um vídeo Falando Da Crips Da Brux Eu falei Sobre a rivalidade De eles Aí teve um pessoal Pessoal não As duas Três pessoas Que falou Ah mas agora Eles não se odeiam mais Eles são amigos Já que eles assinaram O tratado De paz Mano Não foi assim Tipo Assinamos O tratado De paz Dá um abraço Aqui E vamos sair Juntos Pro rolê A rivalidade Continua Porra A rivalidade Continui muito Então mano Tipo Acontece muitas mortes Ainda por causa disso Certo É lógico Que não Igual antes Tipo Não é aquele Igual antes Frenético mesmo E mata e morre E mata e morre Não é igual antes Mas ainda assim Morre muita gente Então família Mano Eu quero falar uma coisa Acabou aqui Já falei Sobre toda a Crips Todo o roteiro Que estava aqui Mas mano Não se envolva Em gang Eu sei que Uma boa parte Do meu canal Ver bagulho Da Crips Da Bird Já sai clicando Pra assistir Porque o pessoal Gosta pra caralho Mas mano Não seja simpático Tá ligado Antigamente Eu não ligava muito Porque eu fazia um conteúdo Pra pessoas mais velhas Então eu olhava lá No meu analítico Do YouTube Eu via que era Pessoas mais velhas Mas agora Eu estou vendo Que tem muito moleque De 16 15 17 anos Assim 14 Que estão assistindo Sabe bagulho Então eu não quero Meio que tipo Criado Eu estou falando aqui E as moleque Ah Eu quero fazer isso Eu quero ser Crips Eu quero ser bruto E os bagulhos Assim E começa a entrar Esse bagulho Na cabeça Acaba entrando Em alguma facção Criminosa Que tem no Rio Tem em São Paulo Tá ligado Então mano É só a porra De uma história Mano Não Não entre na sua cabeça Isso Tá ligado Até porque Alguns mandos Vai criticar Então por que você falou Porra Por que você falou Isso Mano História É história Eu gosto muito Igual Eu gosto muito De histórias de guerra Primeira guerra mundial A segunda guerra mundial A guerra fria Que foi uma guerra Uma guerra bem embolada De entender E várias revoluções Revoluções francesas Tá ligado Qual que foi Eu gosto de estudar É muito legal Estudar isso É muito legal Saber a história Mas tipo Não é que você quer saber Da história Que você quer fazer Então mano Não se afilie a gang E por mais que eu fale Aqui Você Quer se afiliar Quer ser bandidão Realmente mano Vire bandidão Pelo amor de Deus Não fique esses Malandrão de internet aí Que fica só falando Que é malandrão Você quer lá Aparecer Vira porra mesmo Então você vai lá Você quer Ah Você quer usar arma Não fica Ah Eu vou votar No tal presidente lá Que vai liberar Não Vira ladrão Porra Vai roubar Vai pegar arma E vai fazer seu corre mesmo Que aí você Tem coragem Porra Não fica Enchendo o saco Pra votar em presidente Que quer legalizar a arma Não Certo Então família Agradece É isso Espero que tenha Ouvido o último conselho Que espero que tenha gostado Então é nóis família Falou